E aí galera, beleza? Eu sou Flávio Rangel, seja muito bem-vindo ao meu canal. É galera, hoje chegou o dia de limpar o feijão, né? O mato já tá crescendo e é preciso chegar a terra no feijão, né? Vou começar hoje aqui devagarzinho, quero ver se eu limpo ele em dois dias, né? Não vou trabalhar direto não, esse final de semana eu vou trabalhar aos poucos e também tem que ter meu descanso, né? Aí vou começar aqui devagarzinho, limpar. Eu contei as carreiras de feijão, deu 56 carreiras de feijão, mais ou menos, cada uma carreira tem 220 pés de feijão. Aí deu mais ou menos 12.300 pés de feijão. Vou começar aqui devagarzinho, quero ver se eu termino ele em dois dias, né? Acompanha aí um pouco aí do meu trabalho. Olha o mato que tá... o mato tá grande. Tem que limpar, senão o feijão não desenvolve. Talvez eu vou dar duas limpas nele. Vou ver aí, né? Vou limpar hoje, vou limpar dessa vez. Se nascer o mato de novo, eu limpo outra vez, né? Tá aí. Vou botar a pegada agora com fé em Jesus. Dá início aqui a limpa do feijão. Então vamos lá. Limpar aqui o aceiro primeiro. Tá bem junto. Parece que vai dar trabalho limpar. Plantei mesmo plantando. Se não, se a enxada pegar aqui, arranca o feijão. E agora que eles aumentam. Depois de limpar, eles aumentam mais ainda. É luta, galera. Mas a grandeza tá aí, graças a Deus. Tem que limpar, né? Tô finalizando o dia de hoje. Vou deixar o resto pra limpar amanhã, né? Vou descansar um pouco. Tô limpando aqui minha roça aqui no final de semana. Trabalho a semana toda na pedeira, mas... No final de semana, tô limpando aqui, né? Pra adiantar. Tá precisando. Tem que limpar. Aí, como eu falei no início do vídeo. Deixei aqui pra dois dias, né? Terminava num dia. Num dia, se eu pegasse certo aqui, eu limpava. Nem gastava um dia, mas... Tô trabalhando aos poucos, né? Aí amanhã eu termino com o feijão. Beleza, galera? E assim, ó. Vou aqui começar mais um dia de trabalho. Hoje, com fé em Deus, eu termino aqui de limpar essa roça. Mas... Já tá bem... Bem avançado esse vício, né? E o lugar que eu limpei, o feijão já tá... Já mudou de jeito. Já limpei essa parte aqui. Falta bem pouquinho. Daqui a... Acho que uma hora de serviço eu termino aqui. Aí, ó. Ficando uma lindresa a minha roça, pra falar a verdade. Tá só ouro. E aí? Tem que limpar, né? Se não cuidar... Não vai pra frente, não, a roça. Tem que limpar, tem que cuidar. Então vamos entrar, com fé em Deus. Já tô finalizando aqui... A limpeza da... Da... Da minha roça de feijão, né? Aquilo ainda já tá ficando. Tô um pouco cansado, porque... Não tô acostumado a... A limpar, né? Aí dou um pouco as costas, mas... Mas vai... Por isso que eu tô limpando devagar. No caso, limpei devagar aqui, né? Esse já é o segundo dia que eu tô aqui. Trabalhei ontem um pouco. Hoje eu tô trabalhando outro pouco de novo. E... E é isso aí. Tá bem aumentado o feijão. Deve ser a Deus. Beleza, galera? Pronto. Tá finalizado. Agora... Só esperar a chuva pra gente colher. Então, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a todos que me assistiram. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Deixe seu comentário. E se não for inscrito no canal, se inscreva. Beleza? Valeu, galera. Tamo junto.